e dos demais diretores da associação, e agradecer também o convite para nós podermos participar. Bom, eu estou representando a presidente da Associação Brasileira de Oceanografia, a doutora Maria Inês, e vou fazer uma breve apresentação, vou tentar ser breve, sobre quais são as características da profissão, do oceanógrafo, o papel e a importância. Mas, já de antemão, também gostaria de declarar que a Oceano, ela apoia de forma completa e total e se dispõe a colaborar nos trabalhos, esse projeto que, sem dúvida, é um projeto de extrema importância para o país, considerando as suas características costeiras. Doutor, me permite só um minuto? Depois eu desconto o seu tempo. É que o nosso ministro vai ter que sair, por essa missão que eu gostaria de estar junto, mas não poderei, porque vou ficar aqui, lá da aposta da nossa querida Marta Supressi, que vai ser empossada agora, a ministra da Cultura. Então, uma salva de palmas, ministro Marco Antônio Raup. E nós continuamos. Representará o ministro nas duas mesas. Volta a palavra. Bom, então eu vou iniciar a apresentação falando também sobre um breve histórico da oceanografia no país, no Brasil. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, inicialmente, o estudo oceanográfico teve início com a criação do Instituto Paulista de Oceanografia, em 1946. Atualmente, é o Instituto da USP, o I.O., o famoso I.O. Pode passar, por favor. Em 1954, foi criado em Rio Grande, a Sociedade de Estudos Oceanográficos, C.O.R.G. E, em 1955, a fundação do Museu e Aquário Oceanográfico, que deu impulso, então, à pesquisa oceanográfica no Brasil, principalmente no sul do país. Hoje é o Museu Oceanográfico da FURG. Pode passar. Já a graduação, o ensino, a formação de oceanógrafos no país, teve início em 1970. Pode passar. Um curso de oceanologia, da Fundação Universidade Federal do Rio Grande. É um termo, oceanologia, que difere na forma da escrita, mas são sinônimos, inclusive, pela regulamentação da profissão, que ocorreu em 2009. Pode passar, por favor. O curso de oceanografia pela Universidade do Estado de Rio de Janeiro, em 1977. Pode passar. E, em 1992, o curso de oceanografia pela Universidade do Vale de Itajaí, em Santa Catarina. Itajaí, em Santa Catarina. Em 1992. Pode passar, por favor. Pode passar. A partir de 1996, houve o surgimento, então, gradual, mas contínuo, de uma série de outros cursos de oceanografia no país, distribuídos ao longo da costa brasileira. São eles da Unimonte, em Santos, de São Paulo, da USP, da Federal da Bahia, em Salvador, Federal de Pernambuco, Santa Catarina também ganhou outro curso na UFSC, Federal do Ceará, no Espírito Santo, Maranhão, Pará e Paraná. Estão se totalizando hoje, no Brasil, são 13 cursos de oceanografia. Pode passar. Aqui está um mapa mostrando a distribuição. Pode passar. Pode passar. Eu vou adiantar um pouco a apresentação. Para me prender nos pontos principais. Pode passar. Pode passar. Sobre a oceanografia, como ciência. Ela está incluída, então, na área das ciências exatas e da terra, dedica-se aos estudos dos oceanos e zonas costeiras, tanto de seus aspectos bióticos como abióticos, como também aos processos que ocorrem nesses ambientes. Eu acrescento aí também aos aspectos sociais, como já foi destacado também pelo meu colega do Ministério da Pesca. Pode passar. Então, a ciência multi-interdisciplinar, que requer conhecimento geral integrado de biologia, física, geologia, matemática e química. Então, o profissional da oceanografia, o aluno da oceanografia, ele tem, na sua formação técnica e científica, direcionado ao conhecimento e interpretação e a previsão dos fenômenos que ocorrem nos oceanos e ambientes transicionais, sob os aspectos físicos, químicos, geológicos e biológicos, visando a utilização racional de todos os seus domínios. Aqui, para exemplificar as áreas de atuação do profissional, nós temos, então, profissionais que trabalham em áreas como modelagem de circulação de massas de água, da interação entre os oceanos e atmosfera, com previsões climáticas, mais relacionadas à área física, investigação sobre os novos recursos alimentares, aí entrando a maricultura, aquicultura, pesca, o que é importante destacar, não só essa questão de novos recursos, mas a própria gestão dos recursos que são explorados, e o que visa, em última instância, fornecer alimentos considerados saudáveis e garantir a segurança alimentar da população. Diagnóstico, controle e mitigação da poluição, que é uma área de atuação também bastante importante, muito ligada com a área química. Pode passar. Os aspectos de conservação, recuperação e manejo de ambientes naturais e seus recursos. Adequação de obras e atividades humanas ao ambiente marinho, também outra área de extrema importância, que é o trabalho integrado com a engenharia costeira, com as obras de engenharia, e não só nas fases de construção, mas a própria operação na gestão ambiental dessas instalações, como portos, marinas, estaleiros, e outras instalações também hoje dedicadas na indústria do óleo e gás. Pode passar. Desenvolvimento de tecnologias e estratégias para melhoria das atividades de cultivo em águas continentais e marinhas. O oceanógrafo também atua em ambientes líminicos, que são os ambientes de água doce. Pode passar. Extração e beneficiamento do pescado, que é a área do Ministério da Pesca. Estudos dos organismos vivos que habitam nos oceanos e em ambientes de transição, que tem um exemplo no manguezal. A investigação geológica e geofísica na extração dos recursos minerais, também uma área importante nessa parte da indústria de offshore, mineração. E outros temas vinculados aos ambientes marinhos e costeiros. Pode passar. Então, como a oceanografia é importante, reconhecida por agências nacionais e internacionais como uma ciência emergente, de fundamental importância na compreensão e integração do conhecimento sobre os ecossistemas marinhos e costeiros. Aqui tem um destaque para a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, de 82, de Montego Bay, que estabelece que todos os bens econômicos existentes no seio da massa líquida, sobre o leito do mar e no subsolo marinho, ao longo de uma faixa litorânea de 200 milhas marítimas de largura, na chamada zona econômica exclusiva, constitui propriedade exclusiva do país ribeirinho. Essa exclusividade está condicionada, como foi bem lembrado aqui pelo ministro, ao país ter o conhecimento e desenvolver pesquisas para ter esse conhecimento de quais são esses recursos, como eles estão distribuídos, para poder utilizá-los, explorá-los e utilizá-los. Para atender essa exigência, nos países costeiros, tem ampliado os esforços para conhecer, explorar e proteger os recursos vivos e não vivos presentes em seus mares territoriais. Nós acreditamos que esse projeto do Instituto vem ao encontro dessa premissa e irá colaborar para o país, cumprir o seu papel e poder aproveitar esses recursos. No nível governamental, o Brasil estabeleceu a Política Nacional para os Recursos do Mar, que o objetivo é orientar o desenvolvimento das atividades que visam a utilização, exploração e aproveitamento dos recursos vivos, minerais e energéticos do mar territorial, da Zona Econômica Exclusiva e Plataforma Continental. Pode passar. Então, o oceanógrafo é um profissional de formação técnico-científica, direcionado ao conhecimento e à previsão do comportamento dos oceanos e ambientes transicionais. Ele está capacitado a atuar a partir de uma visão integrada das atividades de investigação, uso e exploração racional de recursos marinhos e costeiros renováveis e não renováveis, dotado de visão crítica e criativa voltado para a identificação e resolução de problemas com atuação empreendedora e abrangente no entendimento, no atendimento às demandas da sociedade. Em 31 de julho de 2008, através da Lei nº 11.760, foi sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva a regulamentação do exercício de profissão da profissão do oceanógrafo no país, que foi um trabalho, que foi uma vitória dos profissionais, e contou com o apoio do Congresso Nacional, que reconheceu o valor do profissional. Bom, eu vou adiantar essa parte, pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar para a última. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar para a última. Pode passar para a última. Pode passar para a última. Bom, a associação, ela foi criada em 1975, 12 de abril de 1975, com a Associação Brasileira de Oceanólogos, cujo objetivo era congregar os novos profissionais e estimular o desenvolvimento da oceanografia no Brasil. Pode passar. Pode passar. Então, a associação, ela busca, ela dentro das suas funções, além de representar e buscar defender e assegurar os direitos dos seus associados, dos profissionais da oceanografia, agir como uma catalisadora dos esforços de todos aqueles que trabalham para o desenvolvimento da ciência oceanográfica no Brasil e representar os interesses dos profissionais. Essa abrangência, ela inclui também outros profissionais que também trabalham junto e que estão garantidos, e que a associação acredita que a pesquisa, o trabalho relacionado com os oceanos no Brasil, claro que não é uma exclusividade do profissional, e nós acreditamos que deve ser buscado de forma interdisciplinar e associado aos outros profissionais, como geólogos, biólogos, engenheiros costeiros. Pode passar. A Oceano, a estrutura dela, ela está apresentada da seguinte forma, tem uma diretoria nacional e sessões regionais. O quadro é constituído por graduados, pós-graduados, estudantes em oceanografia, profissionais de outras áreas, que atuam na oceanografia, e pessoas, instituições e empresas que têm interesse e atividades relacionadas a esse campo. Pode passar. Pode passar. Bom, a associação também, ela desenvolve e promove diversos eventos de caráter técnico-científico no país, que são, hoje, considerados os eventos mais importantes na área da oceanografia. Talvez o maior deles de caráter nacional seja o Congresso Brasileiro de Oceanografia, que será realizado, que é realizado de dois em dois anos e, agora, em 2012, será realizado na cidade do Rio de Janeiro, de 13 a 16 de novembro de 2012. Pode passar. Aqui tem só a apresentação dos últimos congressos, em 2004, Itajaí, 2005, Vitória, Fortaleza e Rio Grande, 2010. Pode passar. Outro importante evento é a Feira Brasil-Oceano. Pode passar. Uma outra importante iniciativa, em conjunto com instituições públicas, como o CNPq, a CECIRME, que é a Olimpíada Nacional de Oceanografia. teve as inscrições até agora, mês passado, 15 de agosto, envolvendo as escolas e trazendo os estudantes, estimulando a mentalidade oceânica, digamos assim, nos estudantes, e trazendo a atenção dos oceanos dentro das escolas. Pode passar. Pode passar. Esses próximos slides estão relacionados com a Olimpíada. Você pode ir até o último slide, por favor. Pode passar. Pode passar. Vou contar mais uma vez que a associação apoia a iniciativa, o projeto. Acho que é um projeto de extrema importância. E não só apoia, mas ela se sente bastante otimista com o que foi apresentado aqui, pelo NCT, principalmente. E fica à disposição também para participar das discussões. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado, colocante Oliveira, que representou aqui a Oceano. Em representação, a senhora presidenta Magui Inês Freita dos Santos, que é a presidenta.